Eu sou a Paula, eu sou a Denise, nós somos do escritório Abude, Aguilar, estamos no projeto Identifico-me, da Mikasa. Escolhemos duas poltronas e dizem um pouquinho de cada uma. E eu escolhi a poltrona redonda, da Patrícia Urquiola, da Amoroso. Eu escolhi a picoque, da Capelime. A escolha das peças reflete a nossa parceria de 20 anos, com personalidades diferentes e que se completam. A escolha das peças reflete a nossa parceria de 20 anos, com personalidades diferentes e que se completam.